Meu sucesso não é passageiro. Com o Heartsteel, nada me segura! Caralho, esse recalho é maneiro, mano. Mano, essa aqui é a melhor skin, pô. Olha como ele sai da base. Muito brabo, mano. Que bom, ele vai perder a maníquia, mas a gente tem sustento. E o Lucien aqui? Tá indo aí, tá indo aí. Eu acho que sou eu, gente. Ai, não. Supercarry. O Tô indo aí, tô indo aí me conforta muito, tá ligado? Tu gosta quando eu te passo essa confiança? É, tá ligado? Essa movimentação. Tô indo aí, tô indo aí. Eu falei, mano, só esperar. Ele vai chegar. Eu vou te passar essa confiança sempre. Ah! Tá vindo? Pilo, cadê tu? É, então. Tô indo, tô indo, mas tô meio longe. A Lux chegou aí. Tá bom. Deixa eu botar a Keitran aqui rapidinho, que eu acho que ela... O botão de ping dela quebrou, cê, pô. Leite de macho. Eu já tava lá. Caralho. Eu me arrepiei, de verdade. Fala de anime. O Lucien vai tá aqui pra baixo, se pá, mano. Tem... Deronga qualquer coisa. Cara, ele quer trocar tudo comigo. Ele quer quebrar meus dentes. Ele gosta de um troca-troca, né? Eu tô meio low. Ah, então não precisa vir. Eu pedi, eu pedi ele de passar. Vou te passar essa confiança, esse apoio moral aqui, ó. Dando B do teu lado. Entendi. Tem poucas pessoas que sabem, tá? Não conhecem, né? Esse cover do apoio moral. Eu também não fazia, não. Mas o jogo que me passou essa skill aí, tá ligado? Ele falava assim... Sempre que você estiver na jungler, cenário competitivo, tente dar B próximo a uma rota. Beleza, pra ter cover dos seus aliados. Eu falei assim, ah, terminei de farmar. Vou dar B em cima do campo. Ando um pouquinho. Dá B próximo da rota ali. É, porque as vezes tu tá dando B, as vezes tu tá tendo uma 3 ali, tu pode começar o teu B e... Brotar também, né? Isso é muito legal essa troca-troca também. Eu do bot aqui, o principal pode estar aqui no counter também. Beleza. Tá em cima, como eu falei. Boa. Tu gostou do R flash que é noisiana? Mano, como é que tem visão aqui? Para de me bater! Oxi! Meu Deus! Gostei, mano. Mas, mano, por que o... Por que o Min... Que foi isso, cara? Que porra foi essa, cara? Já tem que morrer. Tá achando ele sim. Morreu? Eu botei ela. Bruno! Obrigado. Ih! Uh! Next two! Aqui, vá! Acho que eu te limpei, dá pra ver com isso aqui. Polícia, subiu? Subiu, subiu. Morri. Por favor, por favor, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Não me mata. Ah! Meu Deus! O outro vai me matar. Vale. Não pra nada. Foi meu irmão. Foi uma briga interna aqui. Não, tranquilo. Tá tudo bem. Esse momento é teu, tá? Socorro! Porra, que porra é essa? Porra, que porra é essa? Olha, 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 olha. Olha quanto... Mano, subiu. Olha isso aqui. Subiu 500 pontos por causa do sub. Rapaziada. Agora que a gente viu que tá subindo, manda a sub aí, humilde. Mano, olha isso quando ele transforma, velho. Virou uma super estrela, pô. Tu pode cantar um pouco pra gente? Alguma música, se seja. Uma música? Tipo, um super star. Não sei se eu sou muito bom cantando. Não, mas... Acho que cabe. Acho que a tua voz, ela se transforma, não? Junto com o Kayn? Ah. Pelo menos me passaram a sair, eu fui. Ai. Ele não vai morrer? Tá. Beleza, caça de... Se eu tivesse algo... Ganta aí, Amirok. Eu vou tomar um takaká. Hum, a afinação não foi o que eu queria. É, pelo visto é uma mentira que me contaram sobre... Não vou, não vou, não vou continuar, não vou continuar. Quem joga com a skin. É que eu tive uma play boa ali, eu tinha ficado um pouco emocionado. Ah, não, aí faz sentido. É, todo mundo emocionado perdeu um pouco a vida dele. A afinação, né? Cara, esse Kayn aí que tá muito legal, sério. Ele tá bonito, ele tá bonito. Verdade mesmo. Tô subindo aí. Mano, como é que isso aqui ainda pegou em mim, velho? Puxa, eita, rapaz. Tadinho. E? Vou ter que ajudar a minha amiga lá. Ela vai tomar dive. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cara, eu tô com vontade de virar a mão no Caim, mano. Tá sentindo essa vontade? Tô sentindo, pô. De verdade mesmo. Ele tá muito fluido, pô. E sim aí. Beleza, Alex, ela não tá sentada por que eu coloquei. Hummm... Que eu flushei? Hummm... Talento, ética profissional, genialidade. Tô indo aí. Eu gosto desse Tuca aí, que ele tá me passando confiança. Cara. Tô correndo. Vamos bem, tamo bem. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Não pode ser aqui, ó. Se dá que eu tô aí. Ai... Não tava de alinear, ele acabou com a minha raça. Tudo bem. Acabou contigo. Acabou comigo. Tudo bem, um por um. Só... Prolei também, né? É, Aurélio Flash. Eu podia... Ele podia falar, pô, deixa a kill, tá ligado? Mas se eu não curo ele, ele morre, né? Então... Rebateu ali, rebateu aqui. Toma. Toma lá, toma aqui. E aqui eu carreguei, né? Que eu fui carry ali, ó. Seis barradores. Tá esmufando, pô. Essa fightzinha aqui. Acabou. Os bastidores. Tá mostrando o porquê. Tá top 1. Daqui algumas partidas, né? Aham. Beleza. Tá destacado. Caraca. É aquele resver ali, né? Aham. Que paria. Ah, perdoe. Aham. Eu acho que é só o Red. Porque eu perdi o outro. Dá a pegadinha. Dá a pegadinha. Eu não escandei. Ah, é a Caitlyn veio. Era pra ela ter ficado. tá bom cuidado com Aurélio que pegou um toque né dragão e 30 beleza beleza atrás aham cuidado já eu tô contigo eu tô contigo tá sentindo que eu tô contigo ai ó calma cura aí eu tô dentro de tudo eu tô contigo tá pra gente finalizar aqui viu acho que dá vai dar não vai ter proteção tem proteção tem proteção só acaba os 16 eu acho que os caras cleanam tô limpando o mid acaba o mid boa beleza bolei acho que acabou acabou sem mana o dragão dada vou dar um bezinho aqui o caim tá matando o caim não o caçadinho tá matando todo mundo ele caçadinho é o cara que joga eu não consigo ver tua câmera agora mas eu tenho quase certeza que tá meio que dançando aqui não cadão tá tá bom mas é a vibe que eu te passo é a vibe que tá me passando a vibe de super star assim vou te falar não 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 no meio dos quatro, matar um e sair vivo? Não. É nosso time do esse vídeo. Tá bom, tá saindo em linha. Eu dei. Eu dei. Eu dei. A Jana, tipo assim, ela me colocou nos dois mundos, tá ligado? Ou ela me ferrou muito, ou ela me deu game. Foi muito rápido. Mas, como eu te falei, tu acha que é brincadeira minha, tu acha que eu tava brincando, papapá, não sei o que. O Superstar veio e deu tudo certo, não? Pô, é porque essa skin aqui, ela deu match, entendeu? As outras assim, eu não senti que encaixou tão bem, eu senti que faltou alguma coisa. Eu não senti que era eu. Essa skin que me representa um pouco mais. E tem como tu dançar agora? Não dá, né? Tudo bem. E tem como tu dançar agora? Não dá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.